Aqui no Jornal da Manhã, com a Denise Campos de Toledo. Denise, ontem o dólar fechou em R$ 4,19 e hoje, como está a moeda americana na abertura do mercado financeiro? Olha, na abertura nós temos o movimento de queda hoje, só que esse movimento já está perdendo um pouco a força. Vamos acompanhar ao longo do dia, porque o mercado está acompanhando vários indicadores que estão saindo no exterior. Nós temos agora o dólar em queda de 0,23%, a cotação de venda do comércio está em R$ 4,18. Vale lembrar que ontem ele fechou na faixa dos R$ 4,19, mas chegou a passar durante o dia dos R$ 4,20. Foi um dia de muita pressão no mercado financeiro, a Bolsa também atravessou quase todo o pregão em queda, reagiu mais próximo do fechamento. Hoje o mercado está analisando muito os dados que saíram da China, o crescimento da economia chinesa veio dentro do que era esperado, mas foi o menor em 30 anos e isso acaba reforçando aquelas preocupações com relação ao ambiente internacional como um todo, do fôlego de crescimento da economia mundial e isso pode afetar o fluxo de mercadorias, o comércio internacional. O Brasil já tem registrado uma piora do saldo comercial sem muita condição de competitividade dos manufaturados e a agricultura depende muito das condições de crescimento global. E aí não basta só o crescimento. Nós tivemos nessa semana o fechamento do acordo da primeira fase entre China e Estados Unidos, onde a China se comprometeu a ampliar muito as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então isso pode levar a uma redução das compras de produtos aqui no Brasil. Então é um fator que também pode acabar prejudicando mais à frente a nossa balança comercial. E aí o dólar pressionado, ele reflete muita coisa. Ele reflete essa incerteza com o relacionamento do cenário internacional, a perda de fluxo de investimentos para o Brasil, em parte pela queda dos juros. Isso torna menos atraente as aplicações de renda fixa. O Brasil sempre foi um polo de atração porque liderou durante décadas o ranking global de juros. E agora nós estamos com o menor nível de juros básicos já registrado. Então isso acaba afugentando o investidor estrangeiro. Bolsa de Valores tem ido muito bem, basicamente pela participação dos pequenos investidores aqui do Brasil, que também estão insatisfeitos com a rentabilidade da renda fixa, mas ela perdeu investimento estrangeiro porque lá fora os investidores encontram bolsas também com bom desempenho, como nos Estados Unidos, sem que a economia traga incertezas como o Brasil ainda traz. E a própria fraqueza do ritmo de atividade acaba deixando o mercado mais cauteloso, houve especulação quanto à possibilidade de mais redução dos juros ou não, preocupação com os dados no mês de novembro. Então tudo isso leva o mercado a uma defensiva, estimula a especulação, e o resultado é essa pressão toda que a gente tem visto no dólar. O mercado apostou muito no dólar 4,20 para depois poder realizar o ganho. Então vamos ver o que vai acontecer. Não dá para falar em tendência ainda, porque todos esses fatores que eu citei tendem a continuar influenciando tanto o movimento do dólar, o câmbio, como Bolsa de Valores.